A gente traz aqui um alerta da Organização Mundial da Saúde para o aumento de casos de sarampo no exterior. A Europa tem experimentado um crescimento alarmante, segundo a Organização de Sarampo. Mais de 30 mil casos foram reportados em 40 países europeus, isso só entre janeiro e outubro de 2023. E se a gente pegar com 2022, foram 941 registros, ou seja, um número absurdamente mais elevado, né? Infelizmente. E a gente conversa agora com a Flávia Brava, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações e que gentilmente atende aqui o convite da Nova Brasil. Doutora Flávia, bom dia, bem-vinda, hein? Bom dia, agradeço o convite, bom dia aos que nos escutam, aos que nos veem, a vocês. Flávia, tem alguma explicação clara para esse aumento absurdo de casos de sarampo em território europeu ou não? Porque ainda não se fechou a contabilidade do ano passado inteiro. Mas até outubro foi um aumento muito grande em relação ao ano anterior, né? A explicação é a mesma para o retorno do sarampo aqui no Brasil. Por termos perdido o nosso certificado de país livre do sarampo, é baixa cobertura vacinal. É uma vacina que faz parte dos calendários de vacinação de todo mundo. E historicamente, tradicionalmente, a Europa sempre foi um problema. Eu trabalho com medicina do viajante e quando eu atendo indivíduos que estão indo para a Europa, uma das principais coisas que eu falo é estar com a vacina do sarampo em dia. Porque surtos, epidemias, aumento de números de casos oscilando, mas sempre com casos de sarampo fora do Brasil, principalmente na Europa, a gente já convive há muito tempo, né? Houve época em que aqui no Brasil a gente tinha só casos importados, até que, por isso que recebemos o certificado de livre do sarampo, até que nós voltamos a ter casos autóctones, que a gente chama, casos daqui mesmo. E com a Europa é isso que acontece. Eles têm, diferente do que acontecia no passado do Brasil, eles têm uma dificuldade, muitos países, a França, a Alemanha, em alguns outros países, de manter coberturas vacinais adequadas para se manter livre do sarampo. Então, epidemias e surtos são mais frequentes e eles podem disseminar pelo mundo a partir de viajantes que não estejam devidamente vacinados. Esse ano, inclusive, você falou da Europa, mas a gente já tem notificações de surtos em estados americanos, que também é uma novidade. Então, quando eles detectam dois casos, três casos, quatro casos em uma cidade ou uma comunidade, num estado que estava livre do sarampo, isso é motivo de alerta e quem trabalha com essa parte de vigilância tem que ficar atento. É uma situação preocupante porque um local pode espalhar para o mundo e ter uma doença potencialmente muito grave. Flávia, bom dia. Eu tomei a vacina do sarampo há alguns anos atrás, já faz bastante tempo. Como que eu ou o nosso ouvinte pode saber se a vacina que foi tomada há alguns anos atrás ou, no caso, muitos anos, se a imunização já está vencida? Não existe isso com sarampo, não. Com a vacina do sarampo. É um tipo de vacina que há tantas décadas que a gente hoje em dia tem segurança para falar quando que a pessoa pode se sentir protegida. Se ela tem duas doses na vida aplicadas a partir de um ano de idade, porque isso é importante, porque durante muito tempo a vacina do sarampo no nosso calendário era aplicada aos nove meses por uma questão de necessidade, porque a gente tinha muitas crianças abaixo de um ano morrendo ou adoecendo gravemente de sarampo. Doses aplicadas antes de completar um ano não devem ser contadas se eu quero saber se eu estou protegida. Então, se você tem duas doses aplicadas a partir de um ano de idade com intervalo mínimo de um mês, você pode ser considerado protegido. O que a Sociedade Brasileira de Imunizações, em consonância com outras recomendações, e a partir de dados científicos, recomenda ainda é que em casos de epidemias, surdos, tanto de cachumba como de sarampo, o médico pode considerar, não é recomendação, ele pode considerar, caso as doses tenham sido aplicadas há muito tempo, fazer uma terceira dose, mas para garantir um estímulo de resposta de memória, porque pode ter acontecido dos anticorpos terem caído, pode ter acontecido falha vacinal, então, em situação de surto, ali, onde você mora, ali, é considerar uma terceira dose, mas, em princípio, duas doses aplicadas a partir de um ano, de um ano, com intervalo mínimo de um mês, o indivíduo pode ser considerado protegido. Se eu já tive a doença também, estou imunizado, doutora? Sim, o sarampo, ele causa proteção permanente, então, se você teve sarampo, comprovadamente, isso é importante, porque, às vezes, essas doenças exantemáticas da infância podem ser confundidas no diagnóstico. Se você tem certeza absoluta, está protegido. Não precisa de vacina. A senhora falou que é uma doença grave, e, normalmente, a gente associa só a crianças e aquelas pintinhas vermelhas. Qual é a gravidade do sarampo, se não for cuidado, doutora? Ele, além do próprio sarampo, né, ele é uma doença sistêmica, então, o próprio sarampo pode evoluir com desidratação, vômitos, além das pintinhas vermelhas, tem sintomas gerais. E as complicações vão, desde complicação respiratória, pneumonia, como complicação neurológica, e que podem deixar sequelas, pode causar uma encefalite, que vai deixar sequela. Então, quando o sarampo é brando, na maioria das vezes ele é, é uma doença que derruba bastante, é obrigatório fazer o isolamento, porque ela é altamente transmissível, pode prejudicar, portanto, o dia a dia da pessoa ou da criança, mas, quando ela evolui de forma grave, pode causar necessidade de internação, e essas outras consequências, consequências para atingir outros órgãos, e o neurológico é o que mais preocupa, né, porque deixa sequelas. E com a pandemia, a gente ganhou esse hábito, né, felizmente a vacina chegou depois de bastante tempo, foi uma alegria para todos nós, na pandemia de Covid-19, e a gente, de certa forma, ganhou um hábito de ir até o posto de saúde, e se vacinar, o que evidentemente é muito positivo, mas também tem muita gente, Flávia, que eu percebo que não quer voltar ao posto de saúde, que está cansada ali de ter que ir, ano após ano, fazer a vacinação, então, acho que é fundamental, né, todos nós alertarmos que, no caso do sarampo, também é importante essa vacinação para aqueles que precisam, né. Isso, exatamente. O calendário, no calendário público de vacinação, então, para quem vai ao posto, é uma vacina de rotina, e, na verdade, está recomendada tanto no calendário da criança, do adulto, do adolescente, apenas do idoso, é que ela não é uma rotina, ela deve ser analisada, porque a chance de uma pessoa, a partir de 60 anos, já ter tido contato com o sarampo na infância, anteriormente, aqui no Brasil, é muito grande, então, é uma questão para se analisar, mas ela é uma vacina de rotina, que deve ser aplicada, a despeito, né, do que você comentou, na realidade, a pandemia teve um impacto negativo nas nossas coberturas vacinais, é claro que não é o único fator, mas o fato de ter afastado as pessoas da rua, o medo da Covid, etc, e tal, contribuiu, junto a outros fatores, para nossas quedas vacinais, e o que mantém a nossa cobertura vacinal aquém do desejado, para a gente manter o sarampo afastado. Então, quando o governo, quando o nosso Programa Nacional de Humanizações faz campanhas de multivacinação, ou sempre que você for ao posto de saúde, passa lá na sala de vacinação, e tenta ver se tem alguma vacina para atualizar, ela está disponível gratuitamente nos postos de saúde, para pessoas, inclusive adultos e adolescentes. Então, é só atualizar o calendário. Se a gente consegue manter a cobertura adequada de mais de 95% das crianças, a gente consegue afastar o sarampo. Mas, do ponto de vista de proteção individual, por exemplo, se você for viajar para um país como esse, onde está tendo epidemia, não adianta a cobertura vacinal se você não tem a proteção. Então, o ideal é que todos coloquem sua vacina em dia. Tá certo. Doutora Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigado por nos atender aqui na Nova Brasil, e um bom dia para a senhora. Eu é que agradeço a oportunidade, e sempre que precisar, estamos aí para colaborar. Muito obrigado, Flávia Bravo, portanto, trazendo aqui essas informações para a gente, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, a respeito desse aumento impressionante de casos na Europa, e, como ela já disse, em alguns estados americanos, isso também tem se apresentado, o problema relacionado ao sarampo. E é isso que ela falou, uma doença grave, que pode causar também problemas neurológicos.